Olha essa saudade que maltrata o meu peito É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com o meu peito e ela se tenta Eu quis fazer com ela um contrato de separação Não se toma acertar, sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora, é tentar de vez me libertar Brilhar com a lembrança pra não mais me lembrar Olha essa saudade que maltrata o meu peito É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com o meu peito e ela vai ser melhor Eu quis fazer com ela um contrato de separação Não se toma acertar, sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora, é tentar de vez me libertar Não se toma acertar, sorrindo da minha ilusão Andrá mais difícil de apagar E aí 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 E aí